O Fato Maringá.com aqui no gabinete do prefeito, porque hoje mais uma vez o senhor está abrindo o gabinete para a comunidade. Já foram 112 atendimentos, tem que ter muito fôlego, né prefeito? Muito fôlego, é muito, claro que é cansativo, como um trabalho físico, mas ele é muito gratificante, é algo que eu sempre fiz, desde que eu fui vereador lá em 97, era presidente da Câmara, fazia isso lá na Câmara, levava a Câmara para os bairros, sessões itinerantes, trouxe esse estilo para a prefeitura, a prefeitura nos bairros, eu, presidente em todos os lugares da cidade, é o nosso estilo de administrar e acredito que tem todo aquele que representa a população, tem que ter essa proximidade com as pessoas. E você acaba, em um dia de atendimento como esse, tendo informações das mais variadas possíveis que ajudam no nosso trabalho, não só por atender e resolver demandas que as pessoas trazem, mas grande parte do que vem aqui são coisas públicas que a gente pode melhorar, como agora eu vou conversar com um grupo aqui que é da causa animal. Então, assim, presidente de bairros que vieram, pessoas com solicitações, talvez, de pessoais mesmo, uma remoção de uma árvore, uma mudança de local de trabalho, enfim, são os mais variados pedidos e eu fico muito feliz dessa oportunidade que é oferecida à população. É um modo também de fazer um balanço do trabalho de vocês na administração. É um balanço, primeiro porque, né, cada vez que a gente abre aqui, tem aí quase 200 pessoas vindo, é sinal de que as pessoas acreditam também, confiam, que querem conversar. Muitas vieram, algumas pessoas vieram aqui apenas para nos ver, nos conhecer, nos rever, pessoas que me conhecem desde criança, pessoas que ajudaram na campanha, né, para ter a oportunidade de conhecer o gabinete do prefeito, né, que é uma instituição, né, isso aqui, permanente em Maringá, que eu estou ocupando provisoriamente. Então, acho que tudo isso soma e a gente acaba melhorando cada vez mais o nosso trabalho. E dessa vez com a participação do vice-prefeito, né? Na realidade, o Edson Cabora, como se sabe, ele está com a gente desde o início, desde a primeira campanha lá para prefeito, em 2016, e aqui na gestão nós fizemos esse trabalho em parceria desde o começo, né, sempre foi prefeito e vice junto, né, em todos os eventos da prefeitura, todas as ações da prefeitura, em todas as reuniões aqui, em todos os despachos, em todas as decisões, é um trabalho em conjunto, né, e ele é que me ajuda, né, a atender as pessoas e também com o vice junto, as pessoas têm a oportunidade de conversar com o prefeito e com o vice de uma vez só, que eu acredito que é uma oportunidade, às vezes até única, para as pessoas que teriam dificuldade de um acesso até o prefeito e vice de qualquer cidade, estou dizendo especificamente de Maringá, ainda mais de Maringá, uma cidade com 410 mil habitantes. Está certo, prefeito, eu vou falar com o vice, muito obrigada e nós vamos continuar acompanhando. Dentro desse acompanhamento hoje do gabinete aberto, devem ter surgido algumas demandas da sua pasta também. Sim, já tiveram aqui os criativos, nós recentemente você estava lá, você me entrevistou sobre a lei dos criativos, vieram aqui, também veio o pessoal do artesanato, enfim, vários assuntos que a gente vê aqui pertencem à minha pasta, mas assim, vem de tudo, né? Mas é um espaço bacana, por quê? Porque o prefeito e o vice têm o privilégio de conhecer as dores do cidadão. Quais são as dores? E aqui aparece de tudo. Hoje veio uma mãe aqui, que ainda não tem a sua casa própria e tal, tem quatro filhos deficientes. Como que se encaminha? Veio saber como é que eu me encaminho, né? Enfim, arrumamos o jeito, ela vai se cadastrar, enfim, né? Então, aqui aparece de tudo, de todas as necessidades. Isso é bacana porque o prefeito tem esse privilégio de conhecer o que acontece lá no bairro com as pessoas mais humildes, quais são as suas necessidades. E talvez daí, tendo esse conhecimento, a gente daqui surgem as políticas públicas, né? Então, assim, é um espaço muito bacana, onde a gente realmente conhece as dores da população. E as sugestões coletivas ajudam a aprimorar também o plano de governo, né, Edson? Mas, com certeza, e não só esse espaço, mas nós temos a prefeitura nos bairros, nós temos um espaço onde o prefeito, o vice, até também com os vereadores, com os secretários, a gente vai até um bairro, chama a comunidade para ouvir também as demandas daquele bairro. Tudo isso aprimora a gestão municipal. O prefeito passa a ter contato direto com a população e as suas demandas. Tá certo. Bom trabalho, o gabinete fica aberto até às 5 horas da tarde, mas eu sei se a população estiver aqui, a coisa continua, né? Com certeza. No mês passado, o gabinete aberto ficou até às 7 da noite, até às 19 horas. Nas 8 da manhã, até às 19 horas. O prefeito hoje almoçou por 15 minutos. Eu tive uma outra agenda, né, fora, voltei e, enfim, estamos aí trabalhando. Bom trabalho com o vice-prefeito Edson Escabora, Ligiane Scioli e José Carlos. Leonel para o Fatomaringá.com.